Oh my god! Uau! Nice! E aí galera, lembrando que ainda não tem C4 no servidor galera, ainda não liberou a C4 tá, isso quer dizer que o cara raidou parede 4 galera, parede blindada aí com Steel galera, o cara raidou com dinamite tropa, o cara deve ter gastado aí muito loot galera, muito loot mesmo, bom vamos voltar na base aqui agora galera, vamos ver o que que é que o cara estragou aqui né bem, lembrando galera, se vocês quiserem aí eu já trouxe até eu acho que antigamente eu trouxe pra vocês um vídeo construindo essa base aqui galera, só que era de um jeito mais diferente né, um pouco mais difícil de fazer né galera, ainda continua difícil de fabricar ela, só que não é tão mais difícil assim tá galera, eu consegui um jeito aqui que fica mais fácil, se vocês quiserem comentem no vídeo que eu trago esse modelo de base pra vocês tá, esse gabinetezinho bugadinho ali né galera, olha só, numa fundação o cara chegava no luxo né tropa, o problema é que essa fundação é que é o problema né bem, você tem que saber que o luxo tá aqui né Platinum, se você não souber bem, você vai gastar todo o seu luxo e não vai sair do lugar né tropa, bom vou reconstruir a base aqui rapidinho galera, o cara que gastou ó, tinha duas paredes de Steel aqui, o cara gastou, pra quem não sabe são 65 dinamites né galera, em cada parede de Steel, o cara quebrou duas, e quatro portas de Steel galera, então o cara deve ter farmado muito tempo galera, muito tempo mesmo, eu queria que o cara tivesse aqui online na hora galera, eu queria ter um lugar na hora pra me matar o cara e pegar uma dinamite né, ou um explosivo, alguma coisa que ele tivesse aí né galera, a vez até Rocket né, a vez o cara acha uma Avenger, faz tanque de guerra, o cara faz helicóptero, tipo de coisa que acha né, ela acha até uma C4 as vezes né tropa, só que o problema é que não dá pra prender a C4 ainda né, você não consegue fabricar a C4, então só vai conseguir a C4 que você conseguir achar né galera. Pra quem não sabe galera, esse servidor aqui pra você aprender as coisas, são na bancada tá galera, não é você procurar as coisas na sala de cartão e chegar aqui e aprender igual um outro servidor qualquer aí, tá bom? Bom galera, quero avisar vocês galera, que amanhã tá, amanhã eu vou trazer pra vocês, vai abrir um servidor mod tá tropa, eu vou jogar no servidor também tá galera, provavelmente vai ser solo ou vai ser solo ou duo tá tropa, amanhã eu trago mais informações pra vocês aí, quando anunciar o servidor pra vocês tá bom? Lembrando também pra vocês que eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo tá galera, então já corre lá e segue o Alfa, bem em breve eu vou começar a postar aí, é, 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 conteúdo né galera, relacionado ao Lash aí tá bom? E vou trazer também pra vocês galera, notícias sobre as lives tá galera, a partir de segunda-feira vai voltar as lives aí normais tá bom? Lembrando que eu vou fazer live nesse canal aqui tá galera, vou fazer uma live só ou duas aí, nesse canal principal tá tropa, vou fazer live de Lash aqui tá bom? Vou fazer uma ou duas lives aí, acho que eu vou fazer durante uma semana a live de Lash, vou postar o vídeo pra vocês normal, 7 horas, e aí 8 horas eu começo a live aqui nesse canal tá tropa? E aí depois, é, de uma semana que eu vou fazer de teste aí, aí eu volto a fazer a live de Rush lá no outro canal tá bom? Então já se inscreve no canal aí, comenta no vídeo o que você tá achando dessas novidades aí bem, e já sabe né Platinovus, compartilha o vídeo com seus amigos porque senão já sabe, vai tomar o famoso pelo gabinete né? Ah, isso, já até tomei o raid pelo gabinete aqui galera, já reconstruí a base de novo, na verdade eu tive que fazer outra base né galera, que a minha base nem era aqui né, minha base era lá perto da Bill, e aí os cara foi e me raidou, depois fiz outra base lá perto do aeroporto, Aí os cara foi e me raidou de novo, e agora eu vim fazer a base aqui né, só que eu já tenho, eu já tô fazendo a outra base já também galera, já tá quase pronto na verdade, já vou transportar o loot pra lá, porque os cara já tão marcando essa base aqui, então eu vou deixar a base aqui, vou deixar o loot no gabinete, só o que mantém a base aí pra deixar umas 12, 15 horas mais ou menos, pra deixar os cara vim raidar né galera, a base não tá pronta ainda, eu preciso de 2k e 500 pra poder upar ela pelo gabinete pra steel, pra depois upar o resto da base aí pra ferro né galera, então eu não posso upar nada agora por enquanto. Tem que deixar uma parte da base de ferro, é de pedra, pra primeiro eu conseguir, ó galera, eu tava indo ali na Bill pegar o luxo da sala de cartão do Platino lá, da minha outra conta, que tá lá na Bill e o Platino aqui bugado, ó cartão azul ainda, meu Deus do céu, muito obrigado pelo óvulo, fimose, ó o nick do Platino, tem que ser o Platinovski mesmo, coitado, tava lagado né tropa, o Java Raider é uma base de um cara, uma vez ele tava voando com o planador assim galera, dentro da base, eu não sei como que ele tava fazendo isso, olha galera, aqui na Bill tem um doido aqui ó, veio correndo, tirou o combustível do meu carro até da manhã, eu não consigo atirar a arma galera, o jogo tá lagado, olha o jogo na tira, meu Deus do céu, agora lascou tudo de vez, e vai escudir meu carro ainda miserável, Ué, tá correndo, não adianta eu sair pra fora que eu não consigo atirar não tropa, e esse cara tá com capacete de energia e o peitoral de estilo ainda tropa, deve ter achado em sala de cartão ó, peitoral de estilo também, você não consegue aprender ainda galera, nem roupa de ferro e nem roupa de estilo, você não consegue aprender, só que roupa de ferro você acha fácil né galera, na sala de cartão, e a roupa de estilo achei a bota já até agora né, o cara ali deu sorte e conseguiu achar o peitoral né, que é uma coisa mais importante que tem na hora do PVP né tropa, capacete e peitoral né bem, vou dropar um pouquinho de combustível no chão aqui galera, como ele tirou o meu, eu vou tentar rushar nele ali, eu acho que eu vou acabar morrendo galera, porque eu não consigo atirar, o jogo tá muito lagado tropa, na verdade eu não sei se é o jogo, ou se é o meu HUD aqui que tá lagando, é que eu peguei o celular com a mão molhada também galera, e as vezes fica apertando o botão sozinho né, aí ó, agora atira ó, é agora, acho que é o meu dedo molhado mesmo galera, aí fica apertando as teclas do jogo sozinho, é por isso que as vezes eu aperto pra atirar e não atira, porque tá apertando outro botão né, mas já deve ter acontecido isso com vocês também né galera, as vezes você tá com a mão molhada e o celular fica apertando o botão sozinho né, tem mais esquisito do mundo, aí ó, agora eu tava correndo sozinho, ah não vai ter jeito não galera, vamos morrer aqui mesmo, tá aqui hein, jogar uma bomba ali, vamos ver se ele vai sair, vai, 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 ixi, ela mais saiu voando, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, ela vai acabar me matando ainda galera, meu Deus do céu, vai que é uma bosta de uma fama só, vai pra aqui né, nem mira não tem ó, olha, olha, não atira galera, que merda, filha da mãe, ô celularzinho, eu vou dar a vontade de quebrar o celular de morada dessa galera, homem, ah, eu tô é lagado galera, eu tô é lagado, o cara me atirou atrás do carro aqui ó, e não é hack não, é porque pra ele eu ainda tava lá na frente do carro, é lag mesmo galera, deve ser a internet, aí ó, eu tô aqui, mas pra ele eu tô do lado do carro aqui galera, ah, desgra, mas ele me viu jogando a bomba, ele ia morrer na bomba galera, vou aproveitar, vou ruxar, ah, ele vai vir por aqui ó, atira, agora tiramos, agora não dá mais também, aí 19 danos, só arranquei do carro, meu Deus, ainda usou meu reviver, ah não galera, ó galera, só voltei aqui na militar base, e outro bug também ó, agora o boost daqui você não consegue mais matar ó, já perdi meu loot aí com a Uzi ou a outra fama ó, você não consegue matar ele, e ele consegue te matar normal, é leste sendo leste né tropa, meu Deus do céu, bom galera, finalmente consegui achar o explosivo aí né tropa, aqui na sala de cartão roxa do, da Bill tá galera, deixei minha outra conta aqui né, dentro da Bill, já peguei acho que umas 15, 20 vezes a sala de cartão aqui, pra finalmente conseguir aí o explosivo né galera, na verdade consegui pegar foi uma dinamite né, 3 dinamites né galera, na verdade tropa, na sala de, na caixa estrela aqui né, eu vou pegar duas, vou pegar uma né, vou triturar e vou ficar com o Bill guardado na base, e agora sim galera, agora vocês vão começar a ver, vídeo de ride insano aí bem, aqueles ridezão de base grande né galera, base de clan principalmente né, e agora ficou topo, e como falei pra vocês tá galera, amanhã eu vou anunciar pra vocês aí, um novo servidor tá tropa, não sei se vou anunciar pra vocês, no vídeo já da tarde da tarde, ou se eu vou anunciar pra vocês, amanhã no vídeo na parte, no, depois de amanhã galera, na quinta-feira aí, na parte da manhã tá, mas provavelmente vai ser amanhã, na parte da noite aí, na hora que eu postar o vídeo pra vocês, e já vão ver, já vou trazer pra vocês, um novo servidor aí tá, e amanhã eu vou jogar nele também tá galera, quem vai abrir o servidor pra mim galera, é o Silvio tá, o TW Dead lá, que abriu o servidor pra mim antigamente, e a gente vai voltar a abrir o servidor de novo, pra vocês aí tá tropa, pra quem gosta de jogar solo, ele vai ficar aí, bastante tempo né galera, bastante gente aí, cuidando do servidor tá, não vai, não precisa se preocupar com o negócio, de me abuso, esse tipo de coisa, aí galera, 3 dinamites, já vou correndo aqui, colocar dentro do cofre né, acabou né tropa, agora após a liberação, eu não perco mais nada né, levar outra conta de novo, pro mesmo lugar ó, bem no cantinho lá galera ó, aí pronto, eu pego e saio do jogo, aquela conta, ele tem skin também tá galera, é porque não tá equipado ali, agora só levar a skin lá pra baixo, aí teve bastante coisa, tem até um outro chassi de carro, tem 3 ou 4 chassi de carro, já na base, tá rolando a língua tropa, e não é, agora é amarela não viu bem, olha tá rolando de novo, meu Deus do céu, aí galera, triturei, fiquei com 2 dinamites ainda, e agora tem 2 explosivos né bem, agora vamos voltar pra base, vamos fazer muita dinamite, muito explosivo bem, vamos arregaçar a base, desses platinocos agora, eu quero muito galera, quero muito achar a base do cara que me raidou viu, vai mostrar pra esse platina com quantos pau faz na canoa, platin, já tomou raidzinho hoje platinovski, e aqui é parede dupla viu tropa, é parede dupla, tem 8 tetos aqui, que é teto duplo também né, e tem 7 paredes e 8 tetos, aí já prendi o explosivo, e agora vamos lá, vamos começar a fabricar esse explosivo aí galera, eu quero ver se eu acho uma roupa de estilo ainda, eu consegui achar só a bota até agora, deixa eu aproveitar e limpar essas forjas aqui, nossa as forjas tá vazias, tem que colocar as coisas aqui de novo meu Deus do céu, tem que farmar de novo, mano é possível, de novo platin, vamos farmar platinovski, aqui eu já tinha limpado né, aqui eu já tinha limpado já, e tem outras forjas lá pra trás também, mas eu já tinha limpado também galera, só essa da frente mesmo aqui, aí galera, tá vendo, caiu uma parede, eu vou colocar de novo aqui pra vocês entenderem ó, porque a base inteira aqui é parede dupla tá tropa, esqueci de pegar madeira ó, caiu drop, mas nem vou no drop lá que tá cheio de hack, aí ó, aqui tem uma parede dupla, aí toda vez que eu tenho que quebrar a fundação pra entrar no loot, aí eu tenho que quebrar a fundação e cai junto o roof e uma parede né galera, então eu vou deixar sempre habilidades aqui na hora que eu achar o refinador titânio, que eu acho que agora nesses modos de servidor, nesses modos de jogo já tem, aí eu coloco esse teto aqui pra poder esconder o buraco tá, porque como é parede dupla, fica um buraco lá no teto, lá em cima tá tropa, aí eu coloco esse teto aqui só até, enquanto eu tô online né galera, eu deixo a base assim tá, se alguém começar a raidar, eu venho aqui correndo, coloco a fundação, upo tudo pra estilo tá tropa, e deixo tudo estilo aqui pra não ter perigo de ser raidado tá bom, aí quando eu vou ficar off, a mesma coisa, tampo tudo, deixo a fundação de estilo, deixo tudo né galera, não é caixar o refinador titânio, eu deixo tudo pra titânio né, vou upado pelo gabinete tá, então a base aí, muito difícil de raidar galera, e pra quem não sabe ó, são três tetos só aqui na fundação tá, são três ó, vou mostrar pra vocês o meu luxozinho aqui, mas só que esse luxo que eu já gastei tudo já tá galera, amanhã eu trago um vídeo pra vocês, do raid que eu gastei esse luxo tudo, os caras ficam online na hora, acabei gastando meu luxo a toa né tropa, mas eu gastei praticamente tudo, meu luxo de raid, deixo o like,